Vamos falar de cabelo, mitos e verdades para o tratamento, para o cuidado e coisas que muitas vezes a gente acredita uma vida inteira e que ele vai nos dizer se é mito ou se é verdade. Sidney Akira, agora sim, bem-vindo, meu querido. Obrigado, Carol. Ele que é hair stylist e instrutor de corte também. Sim. Anos de profissão, né, Sidney? Quantos anos? Pode contar. Mais de 30. Mais de 30, né? Uns 35 anos, mais ou menos, que eu mexo com cabelo. É isso aí. É bom tê-lo de volta, viu, meu querido? Obrigado, bom tê-lo. Sempre um prazer. Eu adoro tê-lo aqui. Bom, deixamos aqui muitos mitos e verdades e nós vamos escolhendo aleatoriamente para você contar para a gente. Ok. Combinado? Combinado. Eu vou tirar... Ai, tá muito bonitinho, porque os desenhos são tão bonitinhos, né? Tá muito organizadinho. Eu vou começar com essa garrafinha aqui de refrigerante, gente. Certo. Vamos lá, Sidney, vamos abrir essa garrafinha. Será que refrigerante de cola hidrata o cabelo, Sidney Akira? Será, Carol? Olha, eu não sei saber, porque tem tanta coisa dentro do refrigerante que de repente pode ter uma coisa que ajude, né? Pois é, Carol, mas o refrigerante não hidrata o cabelo, é mito, Carol. É mito. O refrigerante tem corantes, tem açúcar, então, assim, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não hidrata, ele acaba até deixando o cabelo melado. Agredindo. É, agredindo. Então, o refrigerante não faz nem bem para a saúde, vai fazer bem para o cabelo. Então, é super mito. É super mito. É super mito. O refrigerante que tem na cola, que colocaram ali, então, ele... Melhor não. Tá aqui, ó. Mito. Mito. Super mito. Não passem refrigerante no cabelo. Não passem, não. Mas será que limão tem alguma coisa? Vamos ver limão. Vamos ver o limão. Limão no cabelo fortalece os fios. Sim. Não, é... É mito ou é verdade? Mito. É mito também, não fortalece nada? Não fortalece nada. O limão é uma fruta ácida que ele higieniza o couro cabeludo, né? Mas ele não é aconselhável você estar usando no shampoo, nas máscaras misturadas, porque ele é ácido e ele acaba causando um efeito ao contrário no pH do cabelo. Então, pode ressecar, então... E mesmo porque você não pode sair no sol, depois que você usar um limão, né? Pode manchar a pele, então... Pode manchar a pele, couro cabeludo, inclusive, né? Isso. Então, ele higieniza o couro cabeludo, mas ele não hidrata os fios. Então, é mito. Agora, o vinagre não tá aqui não, mas o vinagre é legal. O vinagre é legal. O vinagre é legal, ele fecha a cutícula do cabelo, né? Passar no... Por exemplo, a pessoa tá com aquele verde de piscina, por exemplo, no cabelo. E quer tirar, o vinagre ajuda e acaba fechando a cutícula, então ele hidrata. O vinagre de maçã é o mais indicado. De maçã, né? É, pra hidratar os fios. Não, tá bonitinho aqui, Glaucia. Então, é... Então, o animal é mito, né? É mito, já coloquei aqui. Vamos lá, deixa eu passear aqui pra ver qual caixinha eu vou abrir, que tá muito bonitinho essas ilustrações, eu adoro. Vamos nas escovas, meninas. Escovas de cabelo. Olha lá. Escovas de cerdas naturais dão mais brilho ao cabelo. Aqui, inclusive, temos... Sim, eu trouxe duas aí. Uma pra você escovar e outra pra você pentear o fio. Ah, deixa eu deixar na sua mão pra você mostrar pra gente como é que a gente faz. Mito ou verdade? É verdade. A escova de cerdas naturais, ela... Uma que é essa fibra, ela ajuda a alinhar a fibra do fio, não dá aquele atrito quando você tá usando ela. E também ele consegue polir melhor a fibra do cabelo e traz também a hidratação do cu do cabeludo, que é o óleo natural, e consegue distribuir melhor pras pontas do fio. Então, é verdade. Então, tudo que você não usar atrito no fio do cabelo, ele é benéfico pro fio. E essa daqui? E daqui, quando você tá fazendo uma escova no salão, você usa esse, né? Tá. E esse, quando você quiser pentear, quando o cabelo tá seco, ele dá uma penteada e polir o fio, ele não vai dar o atrito no cabelo. Não vai passar no seu, porque você tá... E pode baixar os fiozinhos também. Pode baixar o frio do cabelo também, ele ajuda bastante. E distribuir bem assim, a qualidade do cu do cabeludo, das pontas do fio. Ele ajuda bastante. Muito legal. Então, vamos lá colocar as nossas escovinhas. cerdas naturais. E aquela escova da princesa, você gosta? Gosto bastante. Eu também gosto daquela. Aquela lá foi um sucesso, né? Quando lançou e até hoje estão usando ainda, né? Sim, eu uso. Porque a gente pode usá-la com o cabelo seco, com o cabelo molhado, né? Tem uma específica da princesa que é pra usar no banho mesmo, né? Que é uma água, né? É, e aí você consegue... Isso é legal, Sidney? É bem legal. Você tá, sei lá, passar o condicionador e aí desembaraçar no banho. É bem legal. Assim, lembrando que o fio não pode ter atrito, né? Então, quando você estiver desembaraçando o cabelo no banho, então passa um creme antes e primeiro comprimento, meio e pontas. Nunca, diretamente, pra não dar aquele atrito e quebrar a fibra do cabelo. Então, é legal desembaraçar o cabelo no chuveiro. É muito legal, muito legal, porque você tá com o condicionador lá, o cabelo já tá mais fácil de desembaraçar e dar menos atrito pra fibra. E até pra espalhar também o condicionador, né? Exatamente. Não colocar tanto e pesar. Você coloca uma quantidade menor e espalha melhor com as cobras, né? E espalha melhor, exatamente. É, eu tenho feito isso e tenho gostado, gente. Me ajuda bastante. Vamos pra próxima. Olha lá. Tcharam. Será que o shampoo resseca as pontas do cabelo? Será? Será, Carol? Será? O shampoo resseca? Pois é, não sei. Agora, preste. Tá bom aqui, meninos? Aí. Tá. Eu não sei, porque a gente precisa do shampoo. Do shampoo. No entanto, o ideal é passar o shampoo só no couro. Só no couro cabeludo. Não ficar no cabelo todo. Isso. Assim, então aí no caso é verdade, né? O shampoo resseca o fio do cabelo, porque ele limpa o couro cabeludo. Tá. Quando você limpa o couro cabeludo, você tira a oleosidade natural do fio. Entendi. Então, ele acaba ressecando as pontinhas do cabelo. Depois que a gente indica usar o shampoo e um condicionador nas pontas. Porque o shampoo serve só para higienizar o couro cabeludo. Tá. E ele tira aquela oleosidade natural e acaba ressecando, sim, o fio. Então, é verdade, Sidney, que a gente precisa lavar só o couro cabeludo com o shampoo e não passa no resto. Quando a gente estiver enxaguando, ele termina a limpeza. Sim. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão no salão de cabeleireira, a gente faz duas lavagens de cabelo, né? É. Então, mas só que é só no couro cabeludo. É verdade. Você lava só o couro cabeludo. As pontas é só para... o que está sujo mesmo é o couro cabeludo. O cabelo nunca... Gente, então não é para pegar e passar shampoo em tudo. Não. Que vai se hidratar. O cabelo é, daí esse enxágue que você faz no cabelo do shampoo, ele já limpa já os fios. Aí. Então, é verdade. Tem algum shampoo que você recomendaria? Porque quando a gente fala de shampoo, hoje a gente tem infinidade de cosméticos muito bons no mercado. Mas o que você acha que é importante que a gente preste atenção na escolha do shampoo? É, o shampoo você tem que estar atento assim no que você está fazendo no seu cabelo. Tá. Tem shampoo próprio para cabelo com progressiva, shampoo próprio para cabelo com reflexo, com tintura. Então, usar o shampoo adequado para cabelos naturais, cabelos finos, cabelos grossos. Sempre isso. Então, você tem que usar um shampoo adequado para o seu tipo de cabelo. Sempre ver o seu cabelo, o estado que ele está e um shampoo adequado. O shampoo, mesmo shampoo adequado, ele acumula resíduos às vezes. Então, uma vez por semana é bom usar um shampoo anti-resíduo. Para tirar o que ele está acostumado com o próprio shampoo que você está usando. E shampoo de neném, é legal adulto usar assim uma vez por semana? Só se o cabelo for bem fininho, mas o shampoo de neném eu não gosto porque ele não limpa bem o cor do cabeludo. Então, ele não acaba... Não tem muita coisa, pode não ser eficiente nessa parte. Se faz no cabelo grosso, muito volumoso, ele não vai higienizar o adequado. Então, não vai dar o efeito que a pessoa quer. Então, o shampoo de neném, só para cabelo muito fininho assim. E muitas vezes, tem alguns shampus de neném que dá uma alergia no cor do cabelo. Tá dando, né? É, é, é muito normal no salão. As pessoas viram umas feridinhas na cabeça e você vai perguntar o que ela está usando. É shampoo de neném. Que coisa! Agora, o shampoo de neném vai muito bem para tirar a maquiagem, viu meninas? É um excelente demaquilante que eu usei muitas vezes quando esqueci a demaquilante. Tinha o shampoo do João em mala. Tem um monte de coisinha, né? Olha, super! Inclusive, para os olhos, para remover máscara de cílio, que fica mais difícil. É perfeito! A doçante também, viu Carol? Quando você manchar a sua pelinha lá na... Ah, é? Quando a gente passa a doçante aqui naquela marquinha, sai também. Sai também. Nas manchas de tintura, viu? Tudo tem a sua finalidade. Tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Sara. Um beijo. É mito ou é verdade que amido de milho alinha o cabelo? É mito. É, né? É mito. O amido de milho, ele, na verdade, é um... Não é um... Não é um... Não, não é um porro. Eu acho que ele tira a oleosidade, talvez. Ele tira a oleosidade do corpo cabeludo, né? Assim, muita... Existe shampoo... Shampoo seco, né? Para cabelo aqui. Então, eu uso muito amido de milho, mas é para tirar a oleosidade, não para alinhar o fio. Ah, entendi. Então... Então, é mito. É mito. Vamos para essa aqui, ó. Será, vejam, que esfregar o comprimento dos fios causa quebra? Tipo... Esfregou, sim. Verdade. É verdade? É verdade. Todo cuidado com o comprimento do fio é pouco, assim. Principalmente as pessoas que têm um cabelo quimicamente tratado, com reflexo, com tintura, cabelo longo, né? Se você dá atrito no fio, o cabelo... Você não vai ter um cabelo bonito. Ele vai estar quebrado lá no comprimento meio e ponta. Um pouquinho que seja já é suficiente, talvez, para quebra? É suficiente, é. E o cabelo... E o cabelo sem estar... E o cabelo inteiro é muito mais bonito do que ele quebrado. Então, vamos tomar bastante cuidado na hora de lavar. É aquele caso que nós falamos, né? Na hora de pentear no chuveiro, com cuidado, né? Com o condicionador. Com o condicionador. E não deixar de usar condicionador de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mesmo se o cabelo... Você achar que o cabelo é oleoso, passa um pouquinho nas pontas que o cabelo precisa. Precisa, né? Se não, aí que ele quebra mesmo. Aí que ele quebra mesmo. Já, já, mais perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Vamos para mais uma caixinha. Esta daqui, ó. Ai, que bonitinha a nossa bonequinha. Cabelo com caspa. É cabelo sujo, Sidney? Então, cabelo com caspa é mito. Não é um cabelo sujo, assim, né? A caspa, na verdade, é uma doença do couro cabeludo, né? É uma doença, muitas vezes, de dematite, alguma coisa assim, seborréica, que causa a caspa, né? Existe a caspa cosmética, que é excesso de produto, que às vezes... Mas a caspa, no geral, não é falta de higienização. Não é? Não. Então, tem produtos que é... Tem remédio, tem produto específico para caspa mesmo, para tirar a caspa, para cuidar. Mas não é uma... não é falta de higienização. Quem está com essa questão até, né? De descamar mesmo o couro cabeludo e tal, além de procurar dermatologista, enfim, fazer todo o tratamento, é legal ir no salão para fazer essa higiene? Porque é diferente, né? Sim, é legal. A forma como vocês lavam é diferente. Sim, lá no salão a gente vai lavar com todo cuidado, higienizar bem, assim, né? E muitas vezes, assim, as pessoas que estão fazendo tratamento para caspa, assim, já levam o produto específico, né? Então, lá no salão a gente vai aplicar muito melhor do que em casa, com certeza. E fora que dá uma relaxada e às vezes essas questões aí também estão associadas com emocional, né? Sim. A gente já fez pauta aqui e descamação e dermatite, coisas assim, estão muito associadas com questões emocionais. Então, dá uma relaxada. Exatamente. Às vezes pode ajudar, né? Pode ajudar. Vamos lá para a caixinha aqui da frente, outra, essa aqui, ó. Vamos ver. Será soro fisiológico pode limpar os fios? Não tinha ouvido essa ainda. Sim. Será que é mito ou verdade? É mito, Carol. É mito. Limpa nada. Ele não limpa nada. O soro fisiológico a gente coloca no shampoo, na máscara, mas ele tem produto de sódio, né? Que serve para limpar algumas superfícies, inclusive ferido, mas assim, para o cabelo ele é mito. É mito. Inclusive, assim, o pH dele, se tiver ácido, ele acaba ressecando o fio de cabelo. Então, nada de usar. Se o fio de cabelo tiver ácido, ele usa o pH dele e do soro fisiológico no meu cabelo e acaba agredindo e ressecando mais o fio. Mas usem soro fisiológico para lavar nariz. Isso. Porque o negócio não está brincadeira, né? O negócio está complicado, está cheio de bichinho aí. Sim. E a lavagem nasal, então, é uma das coisas que eu acho que pode ser... Assim, Glaucia? Não, aqui? Aqui? Aí. Eu não sei quem tem mais toque, sou eu a Glaucia, que é esses três das plaquinhas, né? Mais duas de muito. Vai pra lá, vai pra cá. Pronto, agora ficou bonitinho ali, ó. Não, e falando no negócio do soro fisiológico, é sério, hein, gente? Com esse tempo, com esse calor e tudo, tempo seco, o soro fisiológico pode prevenir e tratar um monte de problemas. Sim, ajuda bastante. Tá, façam isso, inclusive, nas crianças. Ah, eu vou pegando plaquinha ainda, nem sei qual que é. Vamos pra essa daqui, ó. Ah, essa daqui é legal. Será que raspar o cabelo faz o fio engrossar? Isso é mito, Carol. É mito? É, muito mito, muito mito, porque assim, quando você raspa a superfície lá, pode nascer outro fio igualzinho de volta, né? Não tem nada a ver. Nada a ver, se engrossar, se não desceria a gente com o cabelo fino, todo mundo estava raspando pra engrossar o fio, então é mito. É mito, não engrossa não. Não engrossa não. Tem que usar o produto certo, cuidar do cabelo, que daí sim funciona. Tá aí, mito. Vamos pra essa daqui, e já já tem perguntinhas do público na Arroba Você Bonita TV. Vê, esta caixinha diz, deixar creme hidratante nos cabelos por várias horas melhora a hidratação. Muito mito também. É, não precisa? Não, não precisa. Assim, os cosméticos hoje em dia tem o tempo ideal que os fabricantes colocam, é o tempo de ação das máscaras hidratantes, né? Se você deixar muito além do tempo, por exemplo, se for uma máscara de reconstrução, ele vai engrir o seu fio e pode causar a quebra do fio. E se for uma máscara de hidratação, deixar mais tempo também, dependendo da qualidade da máscara, deixa o fio mais mole, mais moliente e pode também ser fácil de partir o fio. Que coisa. Sem falar que o excesso de produto muito tempo causa resíduo, daí é resíduo no cabelo, no coro cabeludo e pode causar uma caspa cosmética também. E até entupir os poros. Até entupir os poros. Então, nada de dormir com máscara no cabelo. Nada, nada, nada. Tem assim, uns produtos naturais que você pode deixar bastante tempo, né? Mas são os naturais, né? Tipo óleo de coco? Óleo de coco. Óleo de coco você pode deixar, você vai hidratar o couro cabeludo, pode deixar lá por 40 minutos, uma hora, que tudo bem. Óleo de jojoba. Agora, os naturais, os cosméticos não, nunca. Não. Não. Respeitar o que está escrito na embalagem. Tempo de pausa é tanto. Mais caixinhas? Vamos lá. Aqui, ó. É esta, né? Que falta. Vou abrir daqui, tá, gente? Ai, que bonitinho esse desenhinho. Olha lá. Pintar o cabelo favorece o surgimento dos fios brancos. Mito. Mito. Muito mito. É. Assim, você quando está pintando o cabelo, você está pintando, colorindo aquele cabelo que está crescido. O que vai nascer, não vai alterar em nada. Você não está mexendo na parte interna da haste do fio, né? E o negócio de cabelo branco é um grande desafio ainda para a medicina, né? Sim. O cabelo branco, ele, na verdade, ele surge, assim, dependendo, tem pessoas que surgem mais cedo. Então. Isso depende da melanina, né? Tem gente que perde a melanina muito cedo e outras demoram mais para perder a melanina. É. Eu me lembro que a gente já fez pauta e sempre os médicos dizem que é desafiador essa questão dos cabelos brancos precocemente. Sim. Né? O porquê, a explicação de tudo isso. Mas, não é porque está pintando o cabelo, gente. Não, é falta de melanina e... É isso. É genética, né? Geralmente. É, então. Tem a questão da genética. Da genética. E uma vez... Tem uma entrevista muito maravilhosa sobre fios brancos. Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Eu acho que é com a doutora Maria Bussade, que a gente fez. Muito, muito interessante. Essa daqui eu tinha esquecido de colocar, gente. Tem muito mais mito que verdade, hein? Tem muito mais mito que verdade. Tem poucas verdades, né, Carol? É poucas verdades. E tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Rosa. Um beijo. É verdade que não é bom desembarassar os cabelos durante o banho porque quebra mais? É mito, né? É mito. É mito. O cabelo você pode desembarassar durante o banho, que ele não vai quebrar. Ele vai até ajudar. Só que você tem que pentear daquele jeito que nós falamos, né? Comprimento, meio ponta, sem dar tração. E com um condicionador. Com um condicionador. Nada de... Se você pentear seu cabelo no banho, sem nada, forçando, vai quebrar. Vai quebrar. Então, todo cuidado, ele é pouco com o cabelo, né? Então, tem que tomar os cuidados. É isso, seu Sidney Akira. Muito obrigada. Obrigado a você, Carol. Olha, no final, gente, é tanta coisa, né? Que a gente... Tem gente que coloca como é que é alguma coisa no shampoo, porque o shampoo crescer também. Sim, daí é tudo... É tudo mito, né? Tudo mito, é. O lance é o seguinte, cuida do cabelo bonitinho, faz tudo certinho, hidrata, vai no salão quando tem que ir. Isso. Tem que ir, conversa com o profissional quando tem que conversar. Certo? Sempre com o profissional pra não fazer... Passar qualquer coisa no cabelo, que depois o resultado... É difícil. É difícil de recuperar. Eu vou deixar o contato do nosso querido Sidney Akira Hair Stylist, é instrutor de corte, você encontra lá no Instagram, arroba Sidney Akira, o Akira é com K, tá, gente? Arroba Sidney Akira, eu vou deixar o WhatsApp lá do salão, que é o 999839966, 999839966, você encontra o trabalho dele. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Mais uma vez, até a próxima. Até a próxima. Osório te mandou um abraço. Ah, um abraço pra ele. Um abraço pra ele.